FN Drones na área. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, olha, hoje a nossa missão é levar você até o Convento da Penha. Mas antes disso, eu vou te dizer em que local é esse que nós estamos. Chama-se Pedra de Umar. Você já ouviu falar? Pois é, nem eu. É a primeira vez que eu estou visitando este lugar. Olha que visão espetacular. Olha, lá no fundo é a terceira ponte. Lá é o Convento da Penha, que é a nossa missão. E ali embaixo, a prainha de Vila Velha. Pois é, aqui também tem uma praia. E essa praia é muito tranquila. Você pode vir aqui com sua família e vai passar um dia maravilhoso. É, esse local fica próximo à escola de aprendizes de marinheiros. Se eu não me engano, o nome é FAMIS. Ou é AMIS. É alguma coisa assim. Olha, você pode vir. A visão é espetacular. Linda, 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 linda. Aqui embaixo, ó, é a prainha. A prainha de Vila Velha. E a nossa missão é ir até o Convento da Penha. Você vai de carona comigo até o Convento da Penha. E você vai ter uma visão lindíssima de Vila Velha. É, nós vamos também, eu vou te levar também até ali, ó, a terceira ponte. Você já viu a terceira ponte por cima? Eu acho que não, né? Mas eu vou te levar lá. Ó, nós estamos chegando no Convento da Penha. Pois é, o Convento da Penha é um lugar espetacular, lindo. Muito lindo mesmo. É, o Convento da Penha, ele tá a uns 154 metros de altitude. Ele tem, assim, poucos metros do mar. A vista daqui é privilegiada. Linda, 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 linda. Cercada aí, ó, da Mata Atlântica. É, muito lindo, muito lindo mesmo, tá? Então, você pode vir aqui. Cartão postal do nosso estado. Fica localizado aqui em Vila Velha, tá? E é muito fácil de você chegar até aqui. Olha, que espetáculo. É, foi construído em 1558. Pelo quem? Por quem? Por quem? É, Frei Pedro Palácios. Pois é. Olha que espetáculo, ó. E só aqui no canal FN Drones que você vê um vídeo de um ângulo que você não está acostumado a ver. É, galera. Já vale um joinha, não? Então, vou pedindo aí a gentileza que você, antes de você terminar esse vídeo, você já clica aí no joinha para você não esquecer. Olha que visão, ó. Dá para fazer um quadro ou não dá? Que coisa linda! É muito linda, é muito prazeroso fazer essas imagens para vocês. Olha que espetáculo. No fundo, a terceira ponte, né? É, já já nós vamos lá. Já já eu vou te levar lá também, para conhecer a terceira ponte. Vamos aqui. Está cheio de urubu aqui. Parece que eles me seguem. Eu não, né? Eles seguem o meu drone. Para onde eu vou esses... Olha lá, lá embaixo. Eita, meu Deus do céu. Na última vez quase acertaram o meu drone. Tomara que aqui não acerte não, pelo amor de Deus. Olha que espetáculo, pessoal. Olha que visão. Lá embaixo, lá, é a Praia da Costa. É, Praia da Costa. Olha que espetáculo, ó. Olha que visão. Tem urubu aqui, perto do meu drone. Eu já vi uma sombra passando aqui. Você viu? Não viu, não? Eles estão por aqui. Ó. Eita. Opa. Viu, não? Olha aí, ó. Estou falando aí. Segue o meu drone. Não tem jeito, não. Olha só. Estou raspando. Ai, meu Deus do céu. Vai embora, bicho. Vambora, vambora. Vocês já viram essas imagens? Está bom demais. Já te apresentei o convento da Penha. Agora eu vou te apresentar a terceira ponte. E ali está. Esta é a terceira ponte. É. A terceira ponte também é um local, assim, com uma vista privilegiada. Lá, ao fundo, lá é o Morro do Moreno. Olha que ponte imponente, olha. Espetacular também, tá? É uma ponte muito, mas muito conhecida aqui mesmo no nosso estado. Você sabe quando que foi construída a terceira ponte? Sabe, não? Mas aqui no canal FN Drones você fica sabendo. A terceira ponte foi construída dia 23 de agosto de 1989. Pois é. Tanto tempo, né? É. O comprimento dela é 3.300 metros. Pois é. É uma viagem. O vão central dela, do vão central até a água, tem 70 metros. Pois é. É muito alto, né? Mas é um espetáculo. E eu vou te mostrando ela por aqui. Galera, eu vou pedir na gentileza, né? Que você, se você gostar desse vídeo, se inscreva aí no canal, tá? Comente aí com seus amigos. Clica aí também no sininho para você ficar por dentro. Toda vez que tiver um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado. E olha, tem bastante coisa para eu poder te mostrar, tá? Tem lugares aqui maravilhosos. Maravilhosos aqui do nosso estado. Olha que coisa espetacular. Olha o mar. Olha. Olha a terceira ponte. É. Olha. Privilegiado. Você está viajando no canal FN Drones. Olha. Espetacular, não? Show, não? Já vale um joinha aí? Pois é. Não esquece, não. É, ó. Nós estamos no vão central, ó. Olha que espetáculo de imagem. Show de bola, né? Pois é. Coisa maravilhosa. Olha. 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 Olha o desenho. Que coisa linda. Lá no final da terceira ponte é o Shopping Vitória. Um shopping também muito conhecido aqui. E vamos viajando por aqui, te mostrando a nossa cidade. Coisa mais linda. Aí, ó. Vitória tem quatrocentos e... Quatrocentos o quê? Quatrocentos e cinquenta e dois anos, eu acho. Se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrija aí. Pode corrigir aí no vídeo aí. Tá bom? E eu agradeço. Olha aí, ó. Bom. Depois de fazer essa viagem, né? Agora eu vou te mostrando essa visão que dá pra Vitória, né? Ali é a Praça do Papa, à direita. E à esquerda, a Prainha. Lá no fundo é o canal do Porto de Vitória. Olha, pois é. Coisa linda, não? Olha, que espetáculo de vista. E você vai viajando aqui no canal FN Drones. Olha que espetáculo. Agora nós estamos indo em direção à Pedra de Yomá. Pois é. Esse é o nome. Olha, pessoal. Mais uma vez eu falo com você. Venha conhecer essa pedra. A visão é espetacular. Você que gosta de tirar uma selfie, você que gosta de tirar umas fotos. Olha, coisa linda de se ver. Pode vir. Pode vir que você não vai se arrepender. Tem uma praia aqui também. Pena que você só consegue vir aqui se você tiver carro ou moto, tá? Porque é uma área até militar, né? Tem uma escola de aprendizes de marinheiro. Aqui, entendeu? Ali é a Prainha, ó. Prainha. Não posso nem mostrar muito que ali a gente tem, né? Essa escola de marinheiros. Que não é bom a gente mostrar. Né? Mas a nossa intenção não é mostrar a escola de marinheiros. É mostrar essa visão linda pra vocês. De um ângulo que você não está acostumado a ver. Olha que espetáculo. Agora nós estamos indo pra Pedra de Yomá. Olha de cima essa água. Água verde, né? Água bonita. Vamos dar uma viradinha aqui pro lado. É. Olha ali, ó. Ali é um pier, né? Da escola de marinheiros. E pro lado de cá é a Pedra de Yomá. Ali, ó. Já, já vocês vão me ver. Que coisa espetacular. Eu vou agradecendo, né? A vocês aí pela... Pela audiência, tá? Do meu vídeo. Ó, o urubu me cercando de novo. Ele é assim. Ele vem atrás. Parece que gosta de aparecer no meu vídeo. Não tem jeito. E eu também gosto de filmar eles. Só não quero que eles acertem o drone. O resto, vamos que vamos. Coisa mais linda. Olha aí, ó. Essa é a Pedra de Yomá. Olha, o local aqui é muito bonito. Muito bonito. Eu já... Eu vou repetindo isso várias vezes porque vale a pena, tá? É top show esse lugar. Top show. Top show mesmo. Lá embaixo lá, ó. Fica essa praia que eu falei pra vocês. Que é uma praia que praticamente é uma praia particular. Porque é muito tranquila. Muito tranquila mesmo. Tá? Venha conhecer. A Pedra de Yomá e a Praia de Yomá. Você vai gostar. Ela dá assim, de frente pra... Pro parque da Fonte Grande, né? E pra Pedra de Dois Olhos, né? Que fica lá. Ali, Ceado do Suá. Praça do Papa. Fica ali. E eu tô aqui, ó. Eu vou agradecendo a você pela audiência. Um abração. E até a próxima.